Depois de sermos instigados pelo texto que foi lido pelo nosso irmão presbítero Daniel, que fala pela maneira como Deus tem sustentado a igreja dele, levantando homens para o sustento por meio do pastoreio, nós estaremos agora como comissão do presbitério de São Bernardo do Campo, passando para o momento litúrgico da ordenação e dessa forma eu desde já convido ao licenciado Júnior Gomes que esteja aqui à frente. Esse é um momento muito marcante na vida do nosso presbitério, na vida da igreja presbiteriana do Brasil, momento muito marcante na vida em particular desta igreja, pois o ministro está sendo recebido no campo da primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo. E dessa forma é um momento feliz para todos nós. São sete anos, sete anos de trabalho duro, de muito esforço, há de se ter muita concentração, muitos dos nossos ministros que estamos formando têm exercido funções seculares, ou seja, têm trabalhado secularmente e mesmo assim feito o seminário. O seminário, para quem já tem um tempo livre para fazê-lo, já é de grande dificuldade. Então é um momento de vitória. Deus tem sustentado a vida dos nossos irmãos. Vimos recentemente a licenciatura do Carlos Arraio Chiraga e hoje estamos aqui com o nosso irmão Júnior, licenciado Júnior Gomes de Jesus. O presbitério já teve a incumbência de examiná-lo e em tudo o irmão foi aprovado e depois disso a nossa comissão especial tem a incumbência de ordená-lo. E para isso é necessário algumas instruções, tanto ao irmão, como também à igreja. A igreja também recebe instruções neste momento. Então todos nós precisamos estar atentos a estas informações do nosso manual litúrgico. O Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o Principado, é chamado maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele que é rei e cabeça da igreja, havendo subido ao alto e recebido dons para os homens, dotou a igreja com oficiais e com extraordinários dons e dons permanentes para reuni-la e edificá-la. Os apóstolos, os profetas e os que possuíam o dom de línguas, de curas e fazer milagres foram oficiais extraordinários empregados a princípio por nosso Senhor e Salvador para reunir seu povo de entre as nações, conduzindo-os à família da fé. Esses oficiais e dotes miraculosos cessaram há muito tempo. Presentemente, o Senhor Jesus Cristo tem conservado em sua igreja os ministros da palavra, do pastoreio, do cuidado das ovelhas. Aqueles que visitam, assistem, cuidam das ovelhas. Os presbíteros, comissionados para pregar também e para ensinar o Evangelho. Administrar os sacramentos, são responsáveis pelo governo. Os presbíteros regentes, encarregados de ajudar no governo. E os diáconos, cujas funções consistem na arrecadação de ofertas dos fiéis para fins piedosos, no socorro aos que, na igreja, são necessitados do cuidado e da ordem também do culto. O ofício de ministro, de pregador, de conselheiro, de que assiste as ovelhas, é o primeiro em dignidade e utilidade. Nas Escrituras, são diversos os títulos àqueles que o exercem. E esses títulos exprimem seus diversos deveres. O ministro da palavra é chamado bispo, porque tem a superintendência do rebanho de Cristo. Pastor, porque dá alimento espiritual no aconselhamento do rebanho. Ministro, porque ele cumpre ser austero e prudente. Um exemplo para o rebanho e para o governo da sua casa. E também da casa do Senhor Jesus Cristo, a igreja. É chamado também de anjo da igreja, porque é o mensageiro de Deus, embaixador, porque é o enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores e a rogar a eles que, por Cristo, se reconciliem com Deus. Evangelista, porque anuncia boas novas de salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. Pregador, porque está constituído para proclamar o evangelho. Doutor, porque ensina a palavra e com sã doutrina admoesta e convence os contradizentes, os dispenseiros dos mistérios de Deus. Porque dispensa e multiplica a graça de Deus e as ordenações instituídas por Cristo. Estes são títulos, e esses títulos não indicam diferentes graus de dignidade no ofício, mas descrevem todos o mesmo ministro. Achamos-nos agora reunidos para ordenar mais um ministro da palavra. Deus mesmo é quem chama e faz os verdadeiros ministros da igreja e lhes concede os necessários dotes para o desempenho dos seus deveres. A ordenação, portanto, não é o que faz o ministro ou lhe dá capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar um ofício para a glória de Deus. A admissão é essa acompanhada de oração e imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico. Acha-se então aqui, diante de nós, o licenciado Júnior Gomes de Jesus. E nesse momento o irmão deve responder algumas perguntas para darmos continuidade a este momento. Você crê que as escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Aprova e sustenta o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Declara que segundo o conhecimento que você tem no seu coração, procurou o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pelo evangelho de seu filho? Promete manter zelosa e fielmente as verdades do evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição ou a oposição que contra você se levante por este motivo? Promete que, como cristão e ministro do evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do evangelho por sua conversação e andar como exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus constitui a você como bispo? Está pronto para tomar o cargo desta igreja de conformidade com a declaração que fez ao exercitar o convite e promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor? Desta maneira, meus irmãos, está compreendida a resposta positiva do candidato e, nesse momento, eu também peço à igreja que se coloque de pé, para que responda algumas das perguntas que passo a fazer. O ministro já assumiu o seu compromisso, a sua vocação no ministério, mas a igreja é fundamental para o amparo, o apoio na vida do ministro. E vocês, o povo desta congregação, continuam determinados a receber como pastor o irmão Júnior Gomes de Jesus, aqui presente, a quem assumirá o pastoreio também desta igreja? Sim. Prometem receber da sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade e submeter-se a ele no devido exercício da disciplina? Sim. Prometem animá-lo em seu trabalho e ajudá-lo nos esforços que empregar para a instrução e a edificação espiritual da igreja? Sim. Enquanto ele for pastor e vocês se obrigam a dar a ele a manutenção que prometeram e a fornecer-lhe aquilo que virem que é necessário para a honra do cristianismo e para o conforto entre vocês? Sim. Mediante a isso, nós estaremos orando e impondo as mãos no nosso irmão. Para isso, pedimos os presbíteros que estejam aqui à frente, aqueles que estão em disponibilidade também. E peço ao Júnior que venha para esse lado e se ajoelhe. Esse é um momento de grande importância e para esta oração, a oração de ordenação, peço ao nosso pastor, reverendo ao seu, Davi Cunha, que nos dirige. Obrigado. 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 Deus bendito, eterno Pai, criador, mantenedor da vida e de toda obra criada por ti mesmo. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas ações de graças neste momento. Senhor, quando temos as nossas mãos estendidas sobre a cabeça desse teu servo, como sinal de ordenação ao sagrado ministério chamado por ti mesmo. Ó Senhor, que a graça maravilhosa, procedente de ti, cubra a vida do teu servo, possa fazê-lo cada vez mais fiel à tua palavra. E que ele ponha sempre o seu coração na tua obra com o desejo de te servir, consagrando a ti todo o seu amor, fazendo com que, Senhor Deus, o seu testemunho se radie de maneira perfumosa e abençoada no meio do rebanho. Ó Deus, fortalece o teu servo nas horas difíceis, nas horas de decepção, nas horas de dificuldades, porque marchamos em meio ao tumulto da vida. Mas sempre dando-lhe segurança e certeza de que tu, através do bom pastor, o Senhor Jesus, estás com ele. Ó Deus, abençoa o seu trabalho, abençoa aqueles que estarão sob o seu cuidado e que ele possa, Senhor Deus, na consciência de te servir, fazer a tua obra da melhor maneira, destinada sempre à glória do teu nome. Abençoa a sua esposa, abençoa a sua esposa, a sua família, os seus vizinhos e todos aqueles que estarão ao seu lado, a fim de que vejam a fé, o testemunho, o amor, a tua obra, do teu servo. E assim possa também ser atraído por ti, para que também glorifique o teu nome. Abençoa a sua esposa, abençoa-nos, ó Deus, como igreja e agora como presbitério, que nas tuas mãos, exerce esta função, através do Espírito Santo, para que possamos declarar, ordenado, pastor, esse teu servo que de joelho diante de ti e diante da igreja, roga, pede a tua ajuda e a tua direção. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, que oramos, que agradecemos, que suplicamos, que te adoramos. Amém. Júnior, você agora passa a ser um presbítero docente, você recebe a destra de companhia desses seus companheiros de labuta na obra do Senhor. Que Deus muito me ouve isso. Que Deus muito me ouve isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto